Quem Tem Mulher Quem Tem Mulher Quem Tem Mulher A sogra em crinqueira é o violero em Goiá O prisioneiro inocente e o aneiro advogado A sogra em crinqueira é o cordilácio comprado O violero em Goiá, o meu peço está quebrado A sogra em crinqueira é o Novo Ninguém contesta, é o brasileiro que brilha Quero ver que a grande peito tá fazendo pra fazer No estado de Goiás, meu pagode está andando O barato alto, o piro e o Brasil é o superávit No riqueiro da viola, balanceio seu goiano Vou fazer minha retirada, despedir o palestrano Adeus, que eu já vou embora, que Goiás está me chorando